Nas obras, uma atmosfera de cores e harmonia. O ambiente é marcado por uma atitude própria, remetendo a longos momentos de contemplação. O estilo lembra as boas recordações da infância. Tintas e pincéis tinham apenas o significado de uma divertida brincadeira. O circo em si atrai muita criança, né? Criança logo se identifica com essa fase que eu tenho, né? Tenho o saco, também criança se identifica muito. Com certeza são lembranças da infância, sabe? O saco, o circo, são lembranças da infância. São cerca de 20 pinturas passando pelo universo do circo, a natureza morta e relembrando a suave arquitetura de Piraí. Na Casa de Cultura, algumas imagens também descrevem características da sociedade atual. Atualmente, ele já é um artista maduro. Ele já conseguiu digerir todas essas influências e já tem um estilo próprio. Tem uma composição firme, uma paleta em tons pastéis e um desenho também bastante seguro e maduro. Com mais de duas décadas de carreira, as linhas tornam-se inconfundíveis nas galerias. Em diversas ocasiões, o artista abusa da sensibilidade, convidando o público a uma reflexão de vida. Esses trabalhos foram agora do ano passado e esse ano agora. Tanto as naturezas mortas, as paisagens foram feitas agora, esse ano e ano passado. E o circo já tinha alguma coisa, né? Eu restaurei para fazer essa exposição.